Foi passarinho de asa presa Tá ligado, mano? O tio Batazara pega a Tia Xica Corta as asas e não bota nem na gaiola O bicho fica vendo o mundo livre E tem uma janela ali pra ele ficar preso Mas ele tá preso porque ele não tem asa, tá ligado, mano? É mais ou menos tipo assim, ó Tu tá em casa, vendo TV Tu é um passarinho de asa presa, mano Tu tá vendo aquilo ali, tu tá preso no negócio, mano A gente já tá voando, mas tá preso no negócio, né, ligado? Olha que já tem dinheiro pra vida, mano Canta na FSC